Olá, você que adquiriu o meu CD, o DVD, eu quero contar uma historinha para vocês, como isso aconteceu, como foi a realização de tudo isso. Nós tivemos muita dificuldade, e em primeiro lugar, isso é um sonho. Um sonho desde criança, que a gente queria cantar. E a gente veio colocar essas musgas, essas sete musgas aí, essas primeiras que a gente gravou, a gente viu que essas sete musgas, elas trazem uma história, aquilo que a gente fala no dia a dia, aquilo que a gente acredita, falar de sentimento, falar de natureza, falar da vida, de sentimento de cada um de vocês, que as nossas musas, elas têm uma história, às vezes não é sua, mas possa ser de algumas pessoas, de uma pessoa que você ama, de uma pessoa ligada a você. Então, foi muita dificuldade para a gente gravar esse CD e esse DVD. Nós batalhamos, 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 mas nós estamos muito felizes, especialmente você adquirindo o nosso CD e o nosso DVD, a gente vai ficar muito mais feliz. Vamos partilhar conosco esse sentimento, essa emoção, essa alegria, de ver as coisas boas do nosso país, ver as coisas boas da natureza, dos rios, dos riachos. Isso é muito importante. Você, meu querido, você, minha querida, você ouvinte, você que gosta de música, de raiz, de música que fala uma história, compra o nosso CD, compra o nosso DVD. Hoje nós temos o nosso grupo lá, é o Samuel, o Henrique, o Java Gutenberg, que é o Guti, o Joner, o Felipe, o Mauro. Esses são as nossas equipes que sempre estão ajudando a gente a alegrar as pessoas e que a gente toca nessa banda. E esse grupo que está junto conosco, no dia a dia, batalhando, não só na música, mas na sobrevivência do nosso projeto. Nós temos um projeto social e que tudo isso possa beneficiar o crescimento desse projeto, para que a gente possa ter um país mais igualitário, um país de pessoas alegres, especialmente como nós colocamos essa música. Vamos cantar conosco, vamos curtir essas músicas, vamos ser fã do que é bom. O resultado desse trabalho, do CD e do DVD, a gente hoje, a gente pretende vender essas músicas, esse CD, para ajudar também o projeto. Nós temos uma proposta de 10% para ajudar o projeto das crianças, que a gente tem lá o projeto Madacaru. E a gente pretende que as pessoas possam comprar esse CD, o DVD. Você que está nos assistindo aí, compra o CD, compra o DVD. Fala para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para as pessoas que você gosta, que a gente precisa da contribuição de vocês. Quero deixar uma mensagem para você, mamãe, jovem, papai, toda a população de modo geral. Vamos preservar a natureza, vamos preservar a vida, vamos viver em harmonia, vamos dar valor às coisas boas do nosso país. Essas músicas passam o nosso sentimento, o seu sentimento. Nós deixamos um abraço para todos vocês, um abraço meio do fundo do nosso coração. E que a gente possa ter cada dia as melhores, sempre alegre, ouvindo música.